Oi gente do YouTube meus amores tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Ana Games e estou muito feliz que eu criei uma nova conta e faz muito tempo que eu não to mais né conseguindo falar com vocês então hoje é o dia de eu conseguir falar com vocês então hoje é meu dia tá então eu vou mostrar meu bebê reborn para vocês e antes eu já tinha mas agora eu tenho de novo que vai encher o saco da minha mãe para ela comprar então finalmente ela comprou e eu estou muito feliz Olha o nome dela é Alice né filha fala para o pessoal que você está muito feliz Ela é minha vida Ela tem muito ciúme quando eu pego meu bebê pego para gravar com vocês e ela fica com ciúme gente totalmente então tá muito bom falar com vocês Finalmente eu posso falar com vocês tudo de novo então para lá